A próxima volada devem conhecer, é do João Gil e do João Monge, o Zorro, o António Zambus costuma cantar também, e a gente... Muito bom, também? Não? Agora, o que eu queria dizer é que é a mais famosa por ser tocada por... Vocês também vão cantar? Eu quero marcar o museu dentro do teu decote, ser o teu zorro de espada e capote, para te salvar à beirinha do fim, depois... Num volta falso, vestir os calçóis, acreditar de novo nos pampões, e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti a camisola, ter o Benfica todo nos meus pés, o ponto na tua atenção. Se assim fazer a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada, e marco um golo com a minha mão. Eu quero... Eu quero... Passar contigo de braço dado, e a rua toda de olho arregalado, a perguntar como é que consegui... Eu puxo... Eu puxo... Eu puxo... A humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magou, foi fácil... Eu quero... 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 Eu quero...